Meu nome é Edson Urbano, eu trabalho na criação, pesquisa, desenvolvimento e disseminação de projetos socioambientais de baixo custo. Sempre preocupado com o meio ambiente, com a preservação do planeta, então a gente faz uso de fontes de energias naturais, renováveis e não poluentes. Hoje, dentre esses projetos, a gente vai falar um pouco sobre a água, que é uma fonte de energia básica, essencial para a nossa sobrevivência. E estamos com esse consumo um pouco exagerado do planeta, estamos afetando muito essas fontes naturais de água, água limpa, água potável, que é o que a gente precisa para sobreviver. E as grandes cidades, principalmente a periferia das grandes cidades, estão sofrendo muito com falta de água, porque as concessionárias não têm recursos suficientes para buscar água de cada vez lugares mais longos, longos, para poder oferecer para a população. Então, preocupado com essa questão da água, a gente foi atrás de uma série de formas de poder economizar a água limpa, a água potável. E muitas formas são bem simples, bem fáceis de a gente aplicar no nosso dia a dia, sem precisar modificar nada dentro de casa. Como, por exemplo, economizar água na hora de escovar os dentes, diminuir o tempo do banho, lavar as roupas, juntar bastante roupas para lavar de uma vez só. Não lavar chão com mangueira, usar um balde, uma vassoura. E dentre essas formas, é só mudar o seu hábito no dia a dia, você já consegue economizar uma grande quantidade de água. Além dessas outras coisas, existe um sonho que todo mundo tem muita vontade de aproveitar a água da chuva para usar em casa. Então, a água da chuva, apesar de ser uma água que cai de graça no céu, ela tem alguns cuidados que a gente tem que tomar. Primeiro, ela não é uma água potável. Principalmente em centros urbanos, existe muita poluição atmosférica, existe muita poluição em cima dos telhados, que é de algum dia a gente vai coletar essa água. E essa poluição vai deixar a água contaminada e não vai se prestar para a gente usar para todos os fins. Mas, para qualquer fim não potável, a gente pode usar, como por exemplo, para lavar o chão, para lavar carro, máquinas, panos de limpeza. Então, pesquisando de como a gente pode fazer isso dentro de uma residência, a gente se deparou com uma série de problemas. Um deles é o espaço físico para instalar um sistema de água de chuva, que teria que ser um sistema grande para poder suprir toda essa demanda de fins não potáveis. Analisando isso, a gente viu que não é muito viável, porque acaba saindo muito caro para se fazer isso. Então, não compensa o investimento para ter o retorno financeiro, só vai ter o retorno ambiental. Para a gente não desistir de usar a água de chuva, veio a ideia de fazer um reservatório que pudesse fácil dentro de casa, que todo mundo pudesse ter e até ser bem simples, bem barato. Daí eu desenvolvi o projeto que eu batizei com o nome de mini cisterna, que é um reservatório pequeno, feito com bombonas, tipo essa aqui azul, ou aquelas maiores de 200 litros, ou maior ainda. Você pode usar caixa d'água de 500, 1000 ou 10 mil, 15 mil litros, dependendo do espaço que você vai ter na sua casa. Mas a tecnologia para todas, qualquer tamanho, a tecnologia é a mesma. Indo para um projeto de baixo custo, que é o que a gente está mostrando, eu criei essa peça aqui, que é um filtro de partículas, é um filtro de folha. No caso aqui, eu estou mostrando uma com um tubo feito com um tubo de 50 milímetros, mas ele pode ser feito com um tubo de 75 milímetros, que é o mais usado em residência urbana, ou também com um tubo de 100 milímetros, que seriam telhados maiores, ou telhados muito grandes, que você pode usar mais que um. Você pode usar dois, três, e juntar tudo para ir com uma cisterna. Esse filtro, ele é feito com dois pedaços de PVC, mais ou menos desse tamanho. Um pedaço, eu vou pegar ele, eu vou fazer os cortes, fazer dois cortes, originalmente ele é assim. Vou usar uma serrinha de mão, vou fazer dois cortes, vai gerar três pedaços, esse pedaço vai ser a parte interna do fio, onde essa parte interna, a água da calha vai descer pelo condutor, vai entrar aqui, a sujeira vai sair pela boca aqui, vai cair fora, e a água vai ultrapassar, uma parte da água vai sair junto para jogar a sujeira fora. A outra parte, principalmente quando a chuva começar a ficar mais forte, ela vai atravessar essa tela e vai descer para o circuito. Então, é, aí uma peça a gente corta, outra peça a gente vai fazer duas bolsas, a bolsa é uma abertura que a gente faz para encaixar um tubo dentro do outro. Então a gente vai fazer duas bolsas, uma vai ser para encaixar o tubo que desce da calha, e a parte de baixo vai ser para encaixar essa ponta aqui, a gente vai fazer uma abertura, uma pingadeira, para fazer a saída de folhas. Então, aqui a gente vai colocar uma tela em cima dessa peça aqui, vai segurar essa tela assim, vai forçar, encaixar aqui, depois a gente corta o excesso e está aqui montado o nosso filtro. Com menos de 20 reais, você consegue montar um filtro separador de folhas. Bom, saindo desse filtro, a gente vai ir para esse conjunto de peças. Então, o filtro vai entrar em cima dessa peça, a água da chuva, quando a chuva estiver mais forte, ela vai atravessar a tela, vai descer, ela vai descer por esse tubo, vai vir aqui. Aqui embaixo desse tubo tem um furinho, um furinho bem pequeno, essa peça água para fazer a limpeza. Por esse furinho vai ser descartado aquela água de início de chuva. Então, parte da água é descartada por aqui, e a outra parte é descartada por aqui. Ou seja, as primeiras águas de chuva, ela não vai entrar no circuito, não vai entrar no sistema, ela vai ser realmente eliminada. Aí, conforme a chuva vai ficando mais forte, esse furinho não dá conta da vazão, a água vai subindo, vai subindo, vai chegar aqui e vai transbordar para cá, vai vir através de um tubo, vai vir para dentro da mini cisterna. Agora, aqui dentro da mini cisterna, a gente tem que se preocupar muito com a qualidade da água. Uma das coisas que acontece, quando a chuva é forte, com o turbilhamento da água que vem para cá, ainda acaba vindo muita sujeira que arranca das telhas, muita fuligem. E essa fuligem acaba atravessando a tela, entra no circuito e vem para aqui dentro. Isso aqui é uma sujeira, é muito composta de materiais pesados, e essa fuligem, com o tempo, ela decanta e vai para o fundo da cisterna. Então, para cada vez que chover, essa fuligem, a água que entra aqui com muita força, na hora da chuva forte, não levantar essa sujeira do fundo, construir esse cisterninho aqui, que é onde a água vai entrar aqui, ela vai descer por aqui, vem para cá, faz uma curva e solta para cima. Ou seja, ela não vai cair direto lá no fundo, remexendo da sujeira, ela vai vir para cima. Então, o nome disso daqui é um redutor de turbulência, que vai servir para eliminar a turbulência das próximas águas que vieram para cá. Então, isso vai ser encaixado aqui, como um verso. Agora, só para vocês verem como é que fica o circuito completo. Isso aqui vai encaixado aqui. Saindo daqui, aí nós vamos precisar de um ladrão. Quando a cisterna encher de água, essa água para não transbordar, ela vai ter que sair por um ladrão. Aí a gente coloca aqui na continuidade um tubo. Então, quando a água chegar aqui, teoricamente ela vai passar para lá e vai ser eliminada. Só que esse tubo, que a gente colocou o sisteminha junto, que é, embaixo dele existe um furo e dentro dele existe uma barreirinha. A função disso daqui é o seguinte, além daquela sujeira aqui de canto do fundo, existe uma outra sujeira, que é um pozinho, que fica boiando na água. Então, esse pozinho que fica boiando na água também pode atrapalhar a qualidade da água. Então, ele é eliminado, quando a cisterna enche, ele é eliminado passando por esse furo e saindo pelo ladrão. Então, como eu tenho aquela barreirinha aqui, a água vai vir aqui, vai parar na barreirinha, quando tiver nesse nível, vai parar na barreirinha, ela vai ser forçada a vir para cá e sair para cá. Quando ela sai, ela leva junto toda aquela sujeira que está na superfície. Então, aqui você tem o sistema de recrutura de turbulência e limpeza da água da minha cisterna. Isso daqui vai garantir com que a água que fique parada dentro da minha cisterna, ela esteja em uma qualidade bem limpa. Aí, saindo aqui do ladrão, é muito importante, seguindo ainda a norma, é muito importante que a água não retorne para cá. Principalmente, se tiver a nível do chão, a água da rua ou a água do quintal, ela não pode voltar para dentro da cisterna, porque ela pode trazer bicho, pode contaminar a água. Então, é necessário, nessa saída, ter uma válvula anti-refluxo. No nosso caso, vai ter um ladrão. Dentro desse ladrão, existe uma tela. Essa tela vai impedir que entre qualquer bicho aqui. Principalmente, como essa mini cisterna é um equipamento para ficar externo, não enterrado no chão, Então, principalmente, o mosquito da DEMP, não vai ter condições de entrar aqui. Ela é fechada, por aqui não entra porque tem tela, aqui esse folhinho é muito pequeno, ele não passa, e por aqui também não vai entrar porque tem a tela. Então, isso garante que todo esse projeto esteja bem prevenido contra a DEMP. Bom, outra vantagem desse sistema é que ele não é enterrado no chão, ele é colocado em cima de um suporte. Esse suporte, ele tem que estar da altura suficiente para você colocar uma torneirinha embaixo, e ter condições de entrar com um balde embaixo dessa torneira, para você usar a água daqui só pela gravidade, sem precisar usar a bomba, ou bomba elétrica, ou bomba manual. A gente ainda pode tratar essa água com um pouquinho de cloro. O cloro que eu sempre recomendo usar nessa água é o cloro usado em piscina, que é o cloro orgânico, o cloro de origem orgânica. É um cloro que não forma subprodutos cancerígenos. Então, aqui a gente coloca uma tampinha, e com uma colherzinha a gente pode jogar um pouquinho de cloro aqui dentro. Se você for usar essa água para ter, por exemplo, para lavar o chão, onde vai ter um animal, ou criança. Então, você faz uma desinfricção nessa água. Então, aqui está demonstrando para vocês, um sistema muito simples, muito fácil de fazer, muito barato. Qualquer um pode fazer, basta ter uma serrinha de mão, para comprar uns poucos, e fazer. E eu desenvolvi um vaso bem simples, vou mostrar aqui para vocês. É um vaso que eu ensino a fazer com garrafa pet. O nome desse vaso se chama vaso freático, que é um vaso que imita a natureza. Ou seja, é uma garrafa pet que você corta no meio, você vai ter dois pedaços. Nesse pedaço aqui, a gente usa carpete, forração, coloca aqui. Na parte, essa parte de cima, a gente vai colocar terra, de preferência terra orgânica, né? Evitar usar os produtos químicos. E na parte de baixo, a gente vai colocar água. E coloca uma peça sobre a outra. Então, a água vai ser conduzida para a terra por capilaridade. Ou seja, a planta vai puxar só a quantidade de água que ela precisa. Nem a mais, nem a menos. Então, esse vasinho acaba se tornando muito econômico, porque você não vai... Se você joga água por cima, boa parte da água acaba evaporando. Ou acaba saindo pelo pratinho e acaba desperdiçando. Além de ele ser bem simples de fazer, bem prático, ele também é um sistema bem protegido contra a dengue, porque fica todo isolado, tudo fechado. Não tem perigo. E com um vaso desse tipo, você pode plantar vários tipos de hortaliças, legumes, que você pode produzir em casa. Aqui tem um outro modelo. Esse é um modelo também com garrafa PET, só que usando um suporte. É um suporte feito com cabo de vassoura, que vai dar mais estabilidade no seu vaso. Se você tiver uma planta muito grande, quando bate o vento, o sistema só com uma garrafa PET pode acabar caindo. Esse daqui já vai dar boa estabilidade, não vai cair. E esse daqui você também pode fazer, como embaixo é um tubo de PVC, aqui você vai colocar água. Aqui a água vai descendo conforme a planta vai beber na água. Então dá para você controlar se você tem que preencher esse tubo de água. E também pode usar esses galões de PET de transportar água. Você pode montar vasos maiores no corpo. Aqui você colocar a água, e aqui a terra e a planta. Eu digo que isso aqui é um vaso freático, porque ele limita a natureza. Então tem a planta, tem o solo e tem o lençol freático. Principalmente as árvores, elas se abastecem da água, elas retinam a água do lençol freático. Então, esse é o funcionamento. Em todos os projetos, você pode encontrar um manual que ensina a fazer passo a passo. É um manual gratuito, com foto, com imagens. Está tudo disponível no site. É o www.centrosustentável.com.br Eu agradeço a todos pela participação. Qualquer dúvida, estou disponível. Pode mandar e-mail, pode entrar no Facebook. A gente tenta ajudar, auxiliar o máximo possível, para que você consiga implantar esses projetos na sua casa. Eu agradeço a todos. Muito obrigado e até a próxima.